Música Que o bem aqui é a Maltinha, daqui com vocês é Rico Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio de Shadow War O que é que nós vamos fazer aqui hoje? Vamos atacar a fortaleza de Sirito Ungol Vamos ver como é que o Ritzau se vai safar, bora amiguinhos, vamos arrancar, vai ser um episódiozinho épico Porque em princípio esta vai ser a primeira fortaleza oficial que nós vamos capturar, sim, porque vocês já viram isso em vídeo Só que anteriormente chegámos para matar o líder, quem é que lá estava? Ratbag Bom, vamos ver o que é que vai acontecer e como é que nós nos vamos safar Vocês já sabem que ao atacarem uma fortaleza temos que criar o nosso exército para o fazer Por isso, bora, vamos arrancar e vamos conquistar Cargucor No final vamos ter uma luta épica contra um boss Ok, vamos começar por fazer o quê? Iniciar melhorias do cerco O que é que temos para melhorar de cerco? Não tens nada Seguro para comprar Como assim para comprar? Vou ter que colocar aqui, mas antes disso vou ter que ver o que é que é este Soberano, não sabemos no que é que o Soberano é forte Ok, nessa é a primeira parte Aí nós só vamos atacar com 4, eles são 4 Nível 32, ok Deixa-me ver, Ismose o Lançador Ok, no que é que o gajo é forte? Imuno a ataques de férias e craugues Fica enforcido após encontrar um inimigo mais forte Classe avançada capaz de encontrá-lo E lidera um grupo de caçadores Mestre da caçada, criador de armadilhas Blá, 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 blá O gajo é imuno o quê? Medo de brutalidade E temos, pode ser ferido com ataques à distância Pode ser ferido com execuções Ou pode ser ferido com explosões Ok, então o que é que nós vamos colocar aqui deste lado? Deixa-me ver Vamos colocar, Ricardo, não temos assim tantos Deixa-me ver, o que é que nós temos aqui? Temos o Stock, o Senhor da Guerra O gajo é bom em quê? Determinação, onda Bónus, contra-ataque Há prova de frio e há prova de feras Os gajos, não me engano, têm feras a defender Este será interessante a gente colocar Deixa-me lá ver o que é que temos aqui mais Ok, o que é que este homem faz? Vulnerável à furtividade e doente Medo de moscas morgai E pode ser ferido com explosões Não é bom Bando de caragors Não convém atacarmos com este Porque o outro tinha defesa contra animais Rugido bestial Bónus de tribo Enfurecido por mobilização Deixa-me lá ver este aqui Medo de queimar Também não podemos estar a atacar com isto Bando de dialogues Combate, reforçar Morte de tribo Correntes Bom, deixa-me lá ver Vamos talvez por nível Este é nível 20 Contra o nível 20 Este é nível 24 22 Ok, vamos optar por levar Um 22 Aqui Deixa-me lá ver que extras é que eu posso levar Exército no ataque é reforçado Com um grupo de sapadores Que atacam portões da fortaleza Exército no atuque é reforçado Para um grupo de guerreiros montados com caragors O exército no ataque é reforçado Por um grupo de ologos Capazes de destruir muralhas de fortaleza Ok, vamos comprar este aqui Parece-me bem Deixa-me só ver uma coisinha O que é que nós temos aqui Tanto o portão externo quanto o interno São fortalecidos contra ataques Por isso é que eu levo ologos Ok Farajador do senhor da guerra Deixa-me ver o que é Dominador das trevas O que é que este gajo faz Vontade de ferro Matador de feras Neste não convém levar o gajo de feras Não estamos entalados Acho que estamos entalados À prova de veneno O gajo é fraco Mortalmente inflamável Se calhar vou levar um gajo de fogo Eu tenho algum forte em fogo? Não Atribuidor e seguidor Deixa-me ver Um deles já está atribuído Acho eu Qual é que já Líder do ataque? Será este? Não, era bom colocares líder do ataque Ok Deixa-me ver o que é que nós podemos fazer mais Deixa-me lá ver este homem aqui O que é que o gajo é Arma flamejante Já, vai ser este aqui Ok, nice O que é que vamos levar? Exército de ataque reforçado por defensores Com uma infantaria pesada de escudos Para capturar pontos O exército de ataque É tropas salvagens com manchados O exército de ataque reforçado Porque essa coisa é arremassar lanças afiadas Letais Contra feras Importante Porque do outro lado Temos o gajo das feras Ok Deixa-me lá ver o que é que nós temos aqui A nível 32 Deixa-me ver o que é que temos A nível 32 Fica temporariamente atordoado Quando um guarda-costas é morto Pode ser ferido Por ataques à distância Ok Eles já meteram aqui automaticamente este Por isso vou só optar Por escolher aqui as melhorias Exército de atacante Posiciona feras no cerco Para criar uma chuva flamejante de destruição Parece-me bem E aqui deste lado Exército de ataque é reforçado Para um grau de guerra Com uma fera colossal Capaz de causar terrível destruição Fortaleza é infestável Por aranhas mortais Um Draco surge E cria um caos flamejante Sobre a fortaleza Isto é bom para mim Cuidado O fogo do Draco Não diferencia aliado de inimigo É bom porque vamos tentar apalhar um Draco O que é que vocês acham? Eu acho bem Eu acho bem Eu acho bem Eu acho que só consigo levar um encader Ok Vamos voltar E vamos iniciar Bora que se lixe Está feito Amiguinhos Vamos ver como é que a correcção se vai safar Em mais um ataque ao forte Vai ser épico Épico Espera bem que não se sabe A ver se eu não me distraio Porque outra vez Os meus capitães morreram Porque eu não os salvei Castelo Dos senhores da guerra Nível 250 Eu nem sei se vou conseguir dar a volta A este castelo tão pouco Se calhar já estás a arrascar demasiado Rico Mas ok Bom Mas entretanto tem muitos lá dentro Que vão treinar Estão querendo arremetar um coisinho do like Estão querendo arremetar um coisinho do like Bora Siga Bora Vais para o ataque Amiguinhos Vou tentar se pijar lá acima Para ver se tem arqueiros Para tentar eliminar os arqueiros Aliás nem armaram os arqueiros Eu vou ter que eliminar as bestas Que eles têm lá em cima Ok O que é que se passou? Ah Lotaste-se aqui Dois por três Céu Temos lá uma alta dentro Nice Bora 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 Sobe 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 Passa Para o outro lado Não Bem Dominar Dominar Isso Bem jogado Rico Agora vira-te para o outro lado Anda Vira-te 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 Isso Bem jogado Zé Bora Olha Um já foi Nice Um já foi Calma Numerável Ali Isso Pera Desmonto 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 Que eu quero apelhar o Draco Será que eu vou conseguir apelhar o Draco? Era porreiro Não era Amiguinho Nice Vamos lá Saltar lá para dentro Olha Mais um Outmorto Nice Temos Vamos lá Não estou quase a fazer nada Mas a situação está aqui Vai Bora Está em braço Esse curto Uma flecha escutada Está em braço Acho que já posso capturar Agora responde Se não me engano Será Não dá 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 Onde é que o Draco está O Draco O Draco Nice Olha Outro Muito Nice Está a correr Muito bem Nem estava andando à espera Agora Capturando Estamos a capturar Ali Bem Isso Vai Já morreu Ok Bora Bora Captura 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 Não é nada Disto Letar Mas como é que eu capturo isto Eu não vou aparecer aqui a opção Que era para capturar Ui Espera aí Espera aí Está ali um a sagrar Está ali um a sagrar Oxe Está aqui um a sagrar Bora Nice Bem jogado Agora aqui mais um dos 10 zocas Ok O que é que eu ia Entretanto Estamos a capturar isto Ah Tenho que aguentar aqui Tempo suficiente Ok Eu já percebi Vamos lá Bem Acho que já posso capturar Será Já posso 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 Nice Capturar Nice Um já está Ainda não morreu nenhum dos nossos O que é bom Amiguinho Bora Capturar aquilo ali à frente também Bora Isso é tudo meu Cara A Sazer vai até gastar os meus cachorros Será Se lixo Bora Bora Capturar Boa Nice E agora Bora Ao C Siga Vamos só Ir buscar aqui um bocadinho de vida Estava a sor Bora Entretanto E ainda andámos um bocadinho de draco Não foi muito Mas foi Perreiro Bora O que é que é para fazer aqui O que é que se vai passar Nice Mais outra traição Oh my god Eu por acaso Planei muito bem As traições Que eu fui fazendo Hordes ou poeta Curta Zés não percebi nada do que tu disseste Não percebi nada do que tu disseste E a que cegada que vai aqui Vem Tira 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 Isso Vai Acaba Consegue Vem Conquista Conquista Isso Bora Mais um Nice Ah tem que voltar até à morte Ok Anda cá Anda cá Nice Horus ou poeta já foi morto Nice Temos mais um ponto para conquistar Será que já dá Já dá Acho que já faltou o ponto D Acho eu Já é lá A frente Está alguém de nós a sangrar Não Ui Está 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 Isto é muito importante Foi o que eu não fiz Num episódio E no outro ataque Fiz Vamos aqui Mais um gajo Podemos matar Este gajo Aqui É boa ideia Atacarmos este gajo Se calhar Será que eu posso apanhar Para mim Deixa-me ver se dá Ai Tenho dois a sangrar ali Graças Tenho dois a sangrar Lá do outro lado Irada não Ficar a lutar por mim Ai Tenho dois a sangrar ali Do outro lado Eu não reparei Bora Sai 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 Andai Aqui 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 Poxa What the fuck O que é isto Olha já morreu Já morreu o meu Já Ai Ai Azeze Este gajo é muito grande O meu Ai Já Recolhe a cabeça Velho Por favor Por favor Não 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 Isso Mais Mais Boa 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 Atuburizado Atuburizado é bom para mim Calma 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 No meio de tudo Será que eu vou conseguir? Que Deus é Estamputação Se morres não Vou até que limpar este gajo É destruidor Destruidor Flamenco Maquinal épico Vai ser complicado acabar com este gajo Deixa-me lá ver Já tenho mais dois ou três Já tenho mais dois ou três Em down Again Sério? Eu estou a suro Eu vou ter que me virar daqui Vou ter que fazer isto Ih Não consigo Não consigo Preciso 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 Pode ser dominado Ou foi já Ele já foi Ele já foi Vai cá Isso Vai cá Não fuges Melhor Levanta Desempaguei Acho que já pode ser capturada Não Ih Tenho aqui outro Espera Vai Mata Consegue Son of a fucking Findeoso Meu Aí Os exércitos São bosses Epics Meu Ah Tais quase Oi Vai Nice Ah Já ficava os meus Eu acho que já posso Capturar este ponto Acho eu Amiguinhos Ih O gajo do Vantoso Outra vez Meu Tenho ali mais dois Para curar Eles passam a vida A morrer Meu Recrutar Bora Queria impor-se da morte Recrutado Eu tenho que salvar os outros Banir e ficar Banir Retirada Ficar e lutar por mim Bora Tens ali dois A precisar de ajuda Ok Vamos capturar Apenhar isto Nice E tentar salvar os dois Entretanto É pagueiro principal Agora E eles Safaram-se ou não Ok Enforcido por rival Os meus rapazes vão ficar a saber disso E você vai se ferir Mas estás do meu lado Certo Ah Já os decuperei todos Ok Nice Deixamos só apanhar isto É importante Antes de irmos para a batalha principal Já conseguimos conquistar os quatro pontos O que é que está vulnerável ali A dizer vulnerável Não sei Mas ok A gente já vai ver isso Deixamos só ir apanhar aqui umas flechinhas Posso precisar Aí Sai um daí Velhos Ok E vamos para a batalha principal Que é o que queremos fazer Mas antes de ir Se calhar Vou só ver o meu inventário Para ver se tenho algo melhor Deixa-me ver Então Estou com Vestido nível 19 Tenho nível 28 E tenho nível 24 Nível 28 Vamos aumentar isto Para nível 25 O arco e flecha Para nível Não é melhor Ah Espera aí Tenho aqui o nível 28 Mas não é melhor que o meu Ok Ah Deixa-me ver A adaga para 27 Positivo E a espada para Nível 26 Nice Ok Bora Vamos arrancar e vamos à cena principal Esta parte Vocês não viram no outro episódio Que é ver esse like aí a explodir Ai Temos uma habilidade Espera aí Temos uma habilidade O que é que eu vou fazer mais Nem sei velhos Pá Faça isto de congelar Já que não tens Nem vais fazer o que Vamos lá ver só aqui a cena do Draco O Draco fica com mais vida Que ele morreu logo É importante isto Bora Mas é só quando tens Dracos Bora Vamos entrar Eu sei que não vou precisar de Draco aqui dentro Não é Oh my god Entra na torre e confronta o soberano Isto vai ser novo Portanto outra vez Temos uma luta do Ratvaga À nossa espera Zé Isto vai ser uma luta épica Zé Porque o gajo é BDS E ainda por cima É lendário Ele é lendário A prova de fogo Há prova de veneno Vejam só Há prova de fogo Há prova de veneno Enfurecido por aranhas Enfurecido por caragorts Nada disto Não tenho aqui dentro Enfurecido por ferimentos mortais Isto posso fazê-lo Classe avançada Berserker Cargas de furiosa Raivoso Fornozinho Bónus de classe Eu acho que vou passar mal Característica épica Força de gigante Característica épica Escudo de maldição Obter informações Não temos Não temos Caraca de graça Caraca de graça Este jogo está tão épico Que putas É um gajo É um grandalhão Característica épica O que queres A querer é dessa maneira Olha aí Vai se aleijar E apos dou uma carrada Neles aqui à volta Se calhar vou começar Já a eliminá-los Não? um a um e os mais pequeninos pelo menos olá aí olá aí olá aí vai vai se faz talejado olá 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 defendeu ah pera aí eu posso convocar cargos e aí eu posso convocar cargos e posso convocar ajuda também deixa-me só ir aqui buscar flechas só ir buscar flechas para acabar com estes balhotes tem e aí e aí o calma e conta que as gás alguém me explica não e aí estes gás desse deixou atacar mesmo e aí para isto meu o tal e os gás não se deixou atacar vai ser complicado vai e aí e aí Nice! Ainda nem lhe toquei, velhos! Ainda nem lhe toquei! Se calhar é arranjar as vidas, não é o Rick? Por favor! Por favor! Tinha que levar uma flecha não sei de quem, mano! Que frustrante, velho! É que não tenho flechas, meu! Vocês já repararam ou não? Não é flecha, não tenho é como safar, meu! Por favor! Não dá, não dá, velho! Eu sabia que ia passar mal! Ok, já tiramos aqui um bocadinho de vida! Já conseguimos ganhar aqui um bocadinho de vida! Vou ter que lhe tirar um bocadinho de vida assim, não é, miguelho? Vai! Vai! Oh! 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 Sério, sério! Isso vai ser uma luta épica, bem complicada! Eu acho que eles estão sempre a nascer, velho! Eu acho que eles estão sempre a nascer! O que é para isto, meu? Eu não consigo lutar contra estes gajos? É só com flechas? É só com flechas? Sai daqui, velho! É, por favor, não me apareça mais, mano! Ai! É, conseguiu-me agarrar! Ai! É, conseguiu-me agarrar! Este tem que ir à vida! deste aqui! Ai! 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 Mira! Oh! Oh! Por favor, não me acertem! Nice! Tem em pessoas minha ou tem cabrões a disparar ali de cima, Zé! Tem gajos a disparar da Ué! Ali de cima, velho! Ai! Assim é complicado, meu! Já estão aqui mais gajos, Zé! Olhe para isso! Os gajos defendem! Bisque! Eu não sei o que é isso WTF E a rugida não sei do que Não dá velho Não dá assim mesmo WTF Vai Lá estão estigados, velho! O problema é que estes gajos, eu nem os consigo atacar, mano! Já repararam? Eu sabia que isso ia ser complicado, não pensei que fosse tanto! Ui, 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 ui! Ah, sei! Eu gostava de tudo, podia ele ter agarrado por trás! Estes gajos é que me nervam para caralho! Tira-te! Isso! Mata-me este grandalhão! Este tem de morrer, aquele gajo ali! Tira-te! 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 Ah! Vai-te linshar, velho! São bem o peso estes gajos, meu! Eu tenho de lhe fazer um B meu, eu tenho de lhe acertar um B daqueles, o B é que vai fazer toda a diferença. Ai, eu nem dá para desviar daqui, meu irmão, precisava de lhe acertar um B meu, mas eu tenho de lhe acertar um B. Eu sabia que era complicado Mas não sabia que era tanto Vamos lá ver o que é capa aqui Não há nada Posso chamar caragos E posso chamar os outros dois Sobe, sobe, sobe Chamei-os cá para cima Não estou a surto Vou ter que roubar a vida de um dos meus Salta lá para baixo Lá em baixo é que eu gosto de ver Vem Queres o que é daqui? Para cá Gosto de ver é sozinho Isso Vai Vem Vem Isso Nice Isso 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 Carazes Mais estes gajos Ai Só que o gajo de mormo é morrer Meu Já não tenho flechas E já não tenho flechas outra vez E já vem mais uma cagada Vou ser bem a lixar isto Não é pequinhos? Eu sabia que isto era bem a lixar Mas vai ter a devida vai Vai Vem O ex louco Iis meter assim com ele Não é rei Bora Vai 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 Direito eles Iis Que luta épica Eu perdi-me a questão de ter muita vida Esta pocaria ele vai ganhando vida O que é isto? Eu nem consegui perceber Ui 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 Vulnerável não dá É rico dá? Não dá Vulnerável não Acho que não dá Dá? Será? E é mesmo a contra velho Ah Lutar até a morte Vamos humilhá-lo Vamos humilhá-lo primeiro Ou lutar até a morte Vamos lutar até a morte Vamos Lixo Eu queira Eu queira Não queria dar Vamos gata Eu gosto de estar zangados Eu gosto de estar zangados Eu gosto de estar zangados Eu gosto de está zangados Ele mesmo era acertar não é? É isso Anda cá Anda cá Anda cá Que vocês vão levar com ele agora agora principalmente se este aqui são as flechas estes malditos saqueis estes aqui mas como é que isto das coxas dele tira-lhe bué da pouca vida e devia-lhe tirar bué vida porque é uma das fraquezas dele não assim nem é essa nem para tens que buscar mais flechas eu sabia que isto ia ser complicado mas não pensei que fosse assim também é 10 o cara agora zinho para o menos para entreter este gajo nem e não sei lá cá e não está a ganhar a vida e o filho não devia ter humilhado será que eu devia ter humilhado antes e agora agora é que eu estou indo ao lado olha para isto meu por favor antes de ouvir por favor que eu estou a sura eu estou a sura ai a zé estou mesmo a sura ele está aí forcido para caiar asas ai eu tenho que fugir isto não é aguenta lá não tem efe não dá para fugir diz-me me dá para defender por favor é a terceira vez acho que não dá não dá para defender por favor é o quebrão que matou lá em cima velhos zé o que é lixado é que tenho boi de gente à minha volta meu boi de gente à minha volta não tenho nem o poder healthy que não o consigo ter porque preciso fazer combos nem tenho ai a zé não acredito nisto novos capitões desconhecidos a aparecer como é lógico e agora eu não sei se posso ir diretamente tentar matar o gajo será que consigo será que eu consigo deixa-me ver não me dá mano eu não acredito que eu vou ter que assaltar a fortaleza outra vez toda a tentativa de capturar uma fortaleza afeta o mundo e o progresso ao pedido será salvo os seus próprios seguidores podem ter sido mortos ou capturados depois da sua derrota se estiver jogando na dificuldade nem mas e se todos os chefes e inimigos derrotados terão sustituídos a seu tempo eu nunca vou acostumar a morrer talvez nós devemos parar de morrer então poxa mano é lixado velhos vocês viram a puta da batalha ai a zé será que é só o soberano se for só o soberano ainda vou tentar passar deixa-me ver o problema é que o que desejo o gajo é boi da BDS e depois tem boi gente à volta a chatear é isso que é chato e depois não tinha as minhas as habilidades mais merecem não as tinha porque tenho que fazer combos e havia sempre um ou outro que me está a acertar aqueles gajos lá de cima os arqueiros eu posso é dominá-los para mim e eles vão me estar a ajudar acho que isso é que é uma boa ideia acho que isso pode ser logo a primeira coisa a fazer porque os arqueiros assim estão lá em cima a lutar eu vou só tentar se for outra vez conquistar a fortaleza não vou fazer eu acho que é só tentar limpar o soberano deixa-me ver é só será? é só acho que é ir direito ao soberano e tentar a luta com ele será? bora bora vamos embora e vamos tentar é bom eu vou tentar subir já lá acima amiguinhos vou tentar subir já lá acima e tentar dominar os arqueiros assim ficam os arqueiros do meu lado que luta tão é porque eu não estava nada à espera acho que a última luta do gajo fosse a subir o BDS e o grande problema é que eu identifico só que eu não tenho informação suficiente para saber como é só e a cena de subir às costas está uma posta porque estou a meter vira nenhuma já está aqui agora está ração para feras é a fraqueza dele e pode ser ferido por ataques à distância pode ser ferido por execuções ou por ataques furtivos como é que eu lhe vou fazer ataque furtivo aqui é impossível bom bora o que é que eu vou fazer se calhar vou já chamar estes daqui para os manterem entretidos enquanto eu vou tentar domar os outros lá em cima o que é que vocês acham? e o gajo é um BDS bom vamos já convocar isto e convocar os caras agora claro bora 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 pira 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 vamos já lá acima e vamos já dominar estes gajo eu acho que são 3 ou 4 e só isto vai fazer toda a diferença este é meu nice tu nice isso vai fazer toda a diferença eu não só percebi em meio da luta que havia caído estes gajos em cima e acho que não há mais ah do outro lado Zez, há uma carrada deles, eu vou apanhá-los todos, eu vou apanhá-los todos, bora agora só, este, lá bem, ah, é meu já não, será, é, agora acho que é meu ah, eles aqui de cima para não estar a dar uma ajudinha, será, está tudo, ainda há ali mais um gajo velho, aqui olha, ok, será que do outro lado eu os apanhei todos, eu gosto de ter apanhado todos, ok, bora, vamos só espreitar aqui, deste lado a ver se eu os apanhei todos, já aqui apanhei todos, já morreram, ou não, ou estão ali, ok, bora, estes cabrões não dá nada, isto esquece, bora, vou voltar aqui um bocadinho a ver o que é que dá, pode não sei que dê, o gajo é enfurecido por cara agora, o que é bom para mim, não é? vamos tentar uma abordagem diferente, ui, está bem, está bem, o gajo fica ali de volta está bem, o cara, ui Zé, calma meu, como velho, sai Zé, porra meu, a sério? porra meu, é que isto não tira muita vida, percebem, isto é que devia tirar mais vida e não tira, tira, ainda tira um bocadinho só, precisava tirar um bocadinho mais agora, agora tenho, não é? comecei de novo, tenho o poder, não é? só que isto não vai me ajudar muito, isto não me vai ajudar em muito, vou atirar um bocadinho de vida, claro claro que vou, vou atirar um bocadinho de vida, claro que vou, aliás, tira-lhe o boi da vida bem, bem jogado, só aqui tira-lhe o boi da vida, era o que eu devia ter feito, era este ataque, Zé parece que está mais fácil, mas não está, eu atoptei, foi outra estratégia ae? ae? tira-lhe o logo o combo todo, cabrão ae? 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 vai lá vai lá isso bem tá quase tá quase bora 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 direita este direito é isso viram-nos lá de cima que me tem dado uma ajuda correr amiguinhos vai agora vai soltar agora vou ter que acabar com o resto dele é não tenho nada aqui não tem e aí e eu já não avisa quando quando vai fazer isto e eu vou ter que humilhar vou ter que humilhar vai ter que humilhar vou ter que humilhar vou ter que humilhar meu e já tá que era o que eu devia ter feito aqui sabe que eu quis lutar com ele até à morte né eu assim humilhei o gajo por um lado porque acho que este este nunca dá para 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 apanhar hoje foi pds foi uma luta pds 40 minutos de episódio eu quero ver esse like arrebentar não conto menos dois mil likes é frio while we feast in victory they quake in fear because they know that we are coming for them with this the rise of mordor with this the rise of the bright lord mais uma fortaleza capturada soberano derrotado era o que eu devia ter feito humilhá-lo da outra vez com o painé mas quis levá-lo até à morte em talém mas desta vez fiz ali duas ou três cenas que tirou foi capturar os arcanes todos vocês viram que tem uma diferença foi a execução que eu não consegui fazer no outro porque não tinha combos suficientes execução que eu ataquei por trás e estalho muita forte a faca e foi o quê ai foi aquele ataque de juntamente com um com um de abri embora promover a soberano quem é que eu vou promover a soberano 28 23 28 26 20 20 vou promover o este aqui o está com o guatiçador flamejante ou bretsecker venenoso de atrozes épico eu vou mandar para lá um épico promover a soberano e já vou promover a esta uma promovida a soberano dai chefes promovidos também que eles vão subindo e princípio está feito né que é que vamos fazer vamos terminar o nosso episódio Zinho foi BDS as novas missões disponíveis foi BDS esta luta meu mas valeu a pena 40 minutos épicos 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 e estamos a nível 28 muito bom deixa-me só confirmar uma coisa que é ver como é que está o exército porque acho que ele não está todo azul ele não está todo do meu lado deixa-me ver como é que está um exército e já temos só um dois três e temos aqui dois temos dois capitães aqui está o assassino flamejante este e colocámos este cá em cima posso comandar isto a fazer o quê posição a ok ok está 26 20 28 e depois o que eu posso fazer é marcar lutas entre eles marcar lutas entre eles para subir o nível para depois com esse nível subido promovê-los ou despromovê-los eu é que consigo mandar nisso e eles próprios lutam uns com os outros e vão se matando e vão ocupando lugares uns dos outros este jogo isso se chama nem mas isso está brutal amiguinhos desse lado likes são maravilhosos para darem aquele apoio épico e no próximo episódio sabe o que é que vai acontecer e vocês só tem que arrebentar aí com o botãozinho do like vamos fazer riquezão deixa-me ver isto é o que estão postos disponíveis é as as guerras entre eles já entretanto já conquistámos a Nurnan e Seragost falta agora Sirite um gol e falta Gorgorov acho que a primeira que vamos conquistar é Sirite um gol só que temos ainda poucos capitães mas o que é que eu vos ia dizer era isto mas por quanto tempo as forças de Sauron estão preparando não não é nada disso que eu ia fazer é isto no próximo episódio vamos fazer isto vamos ter novamente com o Tar-Gorov que é aqui bem perto de nós desse lado likes são maravilhosos para darem aquele apoio ao rico e vemos por aí ok com vocês é rico fazeres até à próxima e fui obrigado o